O Fluminense e o América fizeram um jogão no clássico da rodada dupla de ontem no Maracanã. Washington foi marcando logo no início. Fluminense 1 a 0. Eu vejo o lanceiro. 14 minutos do primeiro tempo. Wallace recebeu na entrada da área, avançou e chutou o cruzado. América 1, Fluminense também 1. Veja aí de novo. Leomir tentou a jogada e caiu dentro da área. O juiz deu o pênalti. Confira aí. O próprio Leomir cobrou e fez Fluminense 2 a 1. Veja de novo a cobrança de Leomir. Depois foi a vez do América. Eloy caiu na área e o juiz não teve dúvidas. Pênalti. Confira. Eloy bateu forte e empatou o jogo. América 2, Fluminense também 2. Márcio ganhou na disposição e sofreu falta de Ricardo. Polaco cobrou e Nélio subiu bem para fazer o terceiro do América. 3 a 2 em cima do Fluminense. Quando tudo parecia perdido para o Flu, veio o gol da salvação. Eduardo bateu o lateral dentro da área, Washington desviou e Romerito conferiu. Placar final, Fluminense 3, América 3. Polaco cobrou. Gente do Fluminense. Foi. Res. Morado tentou. Obrigado.